Olá sejam todos bem-vindos eu sou a Levaskis e esse é o nosso identidade cast um podcast que vai falar sobre livros experiências aprendizados e lógico muito autoconhecimento na verdade é esse podcast existe porque o meu convidado disse sim o sim dele nos trouxe até aqui então numa caixinha do Instagram eu disse que o dia que o cara mais inteligente no Instagram aceitasse ser meu convidado eu faria um podcast estamos aqui com vocês Rodrigo Simons Ah tudo bem tudo bem Ale obrigado pelo convite agora com essa introdução que eu tô esperando muita coisa de mim e espero que vocês não esperem tanto esperem sim gente olha se você ainda não teve o prazer de conhecê-lo é fica nesse podcast que você vai entender o que eu tô dizendo e olha eu sou uma pessoa bem seletiva tá não falaria essa não daria essa todas essas faria esses elogios se não fosse reais tá então para quem ainda não teve o prazer de te conhecer apresente-se por favor e o e a gente faz isso né a gente se apresenta em a função do que a gente faz e mas o que eu faço é tão importante para mim que de fato acaba tomando uma parte muito relevante da minha identidade mesmo eu sou editor de livros eu sou o publisher da editora H1 que é uma editora que surgiu como braço editorial do novo mercado é uma escola de marketing digital para negócios digitais que é a maior hoje do país e eu também tenho um papel dentro do novo mercado sou diretor de conteúdo curador ali escolhe os professores as pessoas que que circulam administrando suas aulas na nossa plataforma e mas só para falar de de amores também a gente pode passar muito tempo que acho que isso também constitui quem eu sou né então eu sinto que muito daquilo que eu consumo acaba me transformando naquele que eu sou então eu sou um Rodrigo que é amante dos livros dos filmes os documentários as obras de arte e enfim da fotografia certamente da beleza que a vida pode nos trazer é nota-se que a cultura sempre fez muita fez parte né da sua vida né é uma coisa muito natural a gente percebe que é algo muito natural eu vou começar com a primeira pergunta Rodrigo que é talvez seja a dor do meu do meu público né das pessoas com as coisas tem oportunidade de ter trocas principalmente pelas redes sociais eu vejo muitas pessoas com muita intenção de ler né é certa vez disseram que queriam ter saber o tempo que eu tinha para ler e a resposta que eu dei que não era o tempo era prioridade e então eu vejo elas com muitas com muita vontade de incluir esse hábito na vida delas mas talvez não não vejo ainda né talvez não tenham descoberto né o poder dos livros né como é que você vê hoje o público a pergunta principalmente os leitores do nosso país e como que eles poderiam colocar isso de uma forma mais leve não como uma obrigatoriedade e nem também aquela história de quantos livros você já leu eu penso não importa quantos livros ninguém pergunta quantas novelas você assistiu quanto é uma coisa tão fluída para mim eu vejo isso de uma forma tão leve que não não é número né então o que que você poderia dizer para esses leitores que ou futuros leitores para incluir esse hábito que é que nos é tão estimado né eu acho que muita coisa para gente destrinchar a partir do que você falou a primeira que a leitura não precisa ser essa coisa é colocada num pedestal como algo é que é só destinado a pessoas magníficas e inteligentíssimas abençoadas né que que tem o que ir acima da média a leitura tem que fazer parte da sua vida como tomar café da manhã faz parte da sua vida como ver filmes faz parte da sua vida certamente é hoje em dia com a popularização dos streamings ninguém não vê filmes todo mundo assiste uma série e todo mundo tem tempo para isso também então essa desculpa que muitas vezes vem né de ah não tenho tempo para leitura etc muitas vezes você não tem a disciplina porque custa mesmo ler uma atividade muito mais ativa do que assistir um filme as pessoas assistem um filme não com olhos de cineasta ou de crítico de cinema elas assistem como espectador e aí o cinema exige menos de você nesse aspecto trabalha mais aspectos sensoriais né tem ali a fotografia do filme a trilha sonora e a fala e enfim demanda menos de você a leitura exige atenção para começar que é algo que a gente não tem é o mundo todo é feito para que você perca atenção para que você se distraia e e veja outra coisa já passe 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 e manter atenção por 10 15 20 minutos meia hora é algo realmente dificílimo a leitura também exige um esforço imaginativo né seja uma leitura de ficção que você vai imaginar cenários personagens inscrições é o que acontece e em diálogos tudo mais que que vão não ser aquilo que está no livro mas também aquilo que está na sua cabeça né do limite ali de madame bovary é o limite das palavras mas também o limite da sua capacidade imaginativa é mas também os livros de não ficção né você precisa imaginar o cenário naquilo no qual aquilo aconteceu o exemplos que podem inclusive se conectar com a sua vida ou não então a leitura certamente demanda muito mais de você e a uma pessoa que de fato ficou muito tempo sem ler porque a leitura era algo obrigatório na escola por exemplo e era chatíssimo assim era insuportável para todo mundo crianças de ninguém aos 12 anos gosta de ler José de Alencar exatamente não tem nenhuma chance é desconectado da realidade das pessoas a uma linguagem é muito rebuscada e muito distante daquela que que as pessoas inclusive cultas falam hoje em dia e enfim nada favorece né que os os adolescentes ou as crianças de fato fiquem instigados ou fiquem maravilhados pelas obras que lei porque querendo ou não a gente lê um número um um repertório bastante limitado de clássicos né a gente lê clássicos brasileiros e portugueses português querendo ou não uma língua periférica no mundo se você for para uma escola nos Estados Unidos eles vão ler Mark Twain vão ler Jane Austen vão ler o Fitzgerald sei lá que é um universo não só muito maior ou muito mais acessível também aqui é isso a gente tem que ler Cabelo Castelo branco José de Alencar e o próprio Machado de Assis não é agradável e a leitura nem precisa ser agradável eu acho que existe um certo jogo tensional assim você precisa se sentir estimulado então tem que ser um pouco desafiador mas não pode ser acachapante não pode ser destruidor da sua vontade e as pessoas que se encontram ali com 20 25 30 anos querendo muitas vezes ler a sentem até envergonhadas de não conseguir né mas pense que você é alguém que que tem 20 25 ou 30 anos que não foi academia durante muito tempo e de repente você entra aqui eu treino aqui exatamente nesse prédio na biorritima aqui do prédio e quando eu fiquei um tempo sem treinar eu entrei o primeiro treino foi horroroso né é e aí eu tava como personal ele botou 10 kg de cada lado do supino e aí no dia seguinte que a gente foi treinar peito 10 kg de cada lado no supino eu chegava em casa olhava no espelho nada mudava e aí no terceiro dia de repente aumentou um pouquinho e olhava no espelho nada tinha mudado ainda tá mas alguma coisa aconteceu que vai te diferenciar é a falta de você apostar nessa gradatividade e no longo prazo exatamente de repente hoje eu já tô com 32 kg e meio de cada lado já um peso razoável e aí é com a leitura exatamente a mesma coisa não adianta você chegar no primeiro dia e achar que você vai matar 150 páginas você não vai então você tem que ler um pouquinho bem pouquinho o mínimo uma página se comprometa isso você ler uma página por dia e só tenho certeza de que você não vai ler uma página por dia se você começou a ler você saiu do zero sai do zero você sai se coloca em movimento né e essa é uma dica de um autor muito interessante chamado stephen giz do de mini hábitos né você estabelece o menor hábito possível mas o simples fato de você começar né você parte do ali do a gente coloca em ação né coloca em ação de repente você lê três páginas aí de repente você lê cinco páginas e se você lê dez páginas se você gostar daquela leitura e aí você precisa encontrar um livro que seja adequado né importante essa sua observação porque às vezes as pessoas pegam um livro fala não gostei e é uma existe uma infinidade né entenda o que faz sentido para você porque se você às vezes ficar se espelhando em alguém que já tem o hábito que vai né atualizando as suas leituras e falar poxa mas eu queria ler igual aquela pessoa você vai se frustrar claro e além do mais esse por exemplo na Netflix sim quase tudo que existe na Netflix você não gosta é normal eu não gosto da imensa maioria das coisas eu nunca assisti um dorama nunca assistir quase todas as séries eu não assisto não tenho nenhum interesse por vandinha e tudo bem mas isso não quer dizer que eu não goste de séries né quer dizer que eu não gosto dessas séries mas eu preciso encontrar aquela que que me atrai por tal qual motivo a leitura exatamente a mesma coisa só que tem uma vantagem não tem ninguém te obrigando mais você não tem uma prova no final do mês você precisa tirar sete para passar então é você precisa ler para que você melhore né você desenvolva novas habilidades você enxergue um novo mundo possível né é inclusive a literatura de ficção literatura de a literatura de ficção o que que ela é personagens que podem ser a sua vida de repente você viu no livro da dia em nossa é um personagem que lida com ciúme aí você fala caramba eu tenho exatamente o mesmo sentimento dessa personagem eu sinto exatamente o que ela sente será que eu devo reagir como ela deve reagir como eu instintivamente vou reagir você ganhar mais opções né o filósofo na iblins dizia isso tem quanto mais figurinhas na cabeça você tiver você ganha porque você tem mais chances de escolher tal qual é o caminho sim eu percebo assim que quanto mais você estuda quanto mais você se dedica e e tem essa inquietude né de de conhecer o novo você tem uma autonomia muito maior de escolha né um poder maior de escolha em relação a a própria vida né o livro ele pode te dar uma ele pode ampliar a sua vida de uma uma forma muito inteligente o livro ele te dá oportunidade de viver outras vidas numa vida né então eu só consigo enxergar benefícios né espero que todos também entendam essa importância curiosidade tá como é a sua leitura como é o seu jeito de ler se anota vários livros ao mesmo tempo como é que você absorve aquele conteúdo eu sou uma pessoa de vários livros ao mesmo tempo e isso eu recentemente descobri que é uma qualidade que é algo poderoso para memorização uma professora e que deu uma aula no novo mercado recentemente a geovana piacentine especialista em retórica eu falava que a partir do momento em que ela ensinou isso aos alunos ela percebeu que que os alunos melhoraram demais porque elas eles tinham que se esforçar mais para relembrar algumas coisas e o fato você relembrar faz com que aquilo se solidifique mais na sua memória né então eu fiz isso meio que instintivamente porque eu tenho eu tenho gostos muito amplos né múltiplos interesses variados ao mesmo tempo eu tenho algumas obsessões que que se repetem mas também eu tenho novas obsessões sempre então eu sou muito mais o cara que começa livros do que o que termina inclusive o que pode ser até um defeito ou não também é abandone quando achar que não fez mais sentido é tinha um autor francês que que tinha as regras da leitura e uma delas era essa assim se não tiver fazendo mais sentido abandona mesmo e então eu sou essa pessoa que lê em função do das das necessidades também em função das obrigações leitura faz parte do meu trabalho eu não tenho muito como fugir eu tenho a análise dos textos que vem de fora né de livros que já foram publicados o livro que ainda não foram publicados fora do Brasil que chegam ali como originais nas minhas mãos eu preciso avaliar ver se tem público ver se faz sentido para o nosso leitor brasileiro eu também tenho muitas vezes essa função um pouco pedagógica que nem a que eu exerço com mais tranquilidade é isso de dar aulas de participar de podcasts da palestra e etc não é minha coisa favorita mas eu sinto que também é uma habilidade necessária para minha atividade profissional então muitas vezes eu leio para montar uma palestra para montar uma aula por exemplo amanhã eu vou dar uma aula no mercado sobre um livro que a gente vai publicar chamado longo prazo é um livro de uma autora muito interessante chamada Dori Clark é hoje uma das principais pensadoras de negócios do mundo ela tá naquela lista da Thinkers 50 dos 50 pensadores de negócios mais importantes do mundo e eu já eu já publiquei um livro dela chamado Reinvent-se e e muitos anos atrás cinco anos atrás quando ela lançava um outro livro eu falei algum dia eu vou vou te publicar mandei um e-mail para ela respondeu super feliz e é uma autora publicada em muitos países e é uma verdadeira alegria poder trazê-la ao público brasileiro brasileiro e aí eu vou eu tô estudando esse livro só a gente vai ministrar essa aula então é uma leitura bastante pragmática não quer dizer que eu não tire muitas lições para o meu próprio dia a dia né para minha própria rotina então livro sobre longo prazo faz muitas vezes se concentrar nas coisas certas por exemplo a importância de você fala não para muitas coisas quase tudo merece um não é não vai te agregar muito e vai te tirar um pouco da rota se você tivesse objetivo de longo prazo ou por exemplo uma reflexão muito interessante sobre executivos executivos 97 por cento executivos reclamam não é consideram que o uma visão de longo prazo uma visão estratégica é muito importante e aí numa outra pesquisa 96 por cento executivo dizem que não tem tempo para pensar estrategicamente estão só preocupados com o próximo balanço não há uma congruência aí né exato e então quando você começa a observar essa atenção e essa ambivalência etc você começa a entender um pouco melhor no mundo corporativo e eu acho isso tudo interessante então eu costumo articular esse tipo de leitura que é mais pragmática com leitura também por mero prazer então eu gosto muito dos portugueses por exemplo e aí eu gosto de de textos curtos né colunas ou artigos de opinião ou crônicas e etc eu sinto que é um ritmo que me agrada muito é o editor tem essa obsessão por cortar coisas né e muitas vezes um texto como os textos que eu escrevo no instagram é o mínimo domínio você tem uma ideia para passar para passar tem 2.200 caracteres e você não pode ter muita gordura então é um exercício também de ver como as pessoas é cortaram e lapidaram um texto para que ele chegue ao mínimo do mínimo acho isso é muito interessante já vamos linkar com a próxima pergunta né eu gosto muito de ler e eu sou já bom eu sou uma fã declarada do Rodrigo gente já falei para ele tá aí falo agora para vocês é além dos seus textos serem incríveis fazer com que faz com que a gente pare para refletir é o que que um escritor precisa além de ler bons livros é o que ele precisa para para escrever com uma fluidez com uma porque eu ando muito apaixonada pelas palavras né e eu eu costumo eu acho que ultimamente eu tô mais atenta a isso esses detalhes né de como você vê um bom texto eu sempre fui muito objetiva direta imediatista e imediatista e e não eu acho que o texto a palavra ela pode ser muito bem cuidada né o que o que que o escritor ele precisa para ter essa fluidez esse ritmo ele precisa de vida eu acho que a matéria-prima de um bom texto estofo de vida é de fato ele ter experimentado muitas coisas ainda que intelectualmente e aí que entra muito da leitura né a leitura é então não adianta você só viajar para a Ásia e passar por vários países achar que você vai escrever bem só por isso não existe toda uma técnica a ser aprendida e você aprende com os grandes mestres não existe um grande escritor que não seja um grande leitor claro você vai encontrando também os seus mestres né as pessoas que se conectam mais com o estilo que você aprecia ou com uma visão de mundo que você aprecia é algo que você queira cultivar e de repente você vai desenvolvendo mesmo esses autores de estimação e você vai lendo lendo repetindo repetindo lendo voz alta lendo voz baixa e relendo 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 de repente você vai absorvendo um pouco daquilo é claro que existem também as técnicas consagradas então você pode aprender no curso de escrita criativa ou nos cursos mais variados que existem por aí livros muito bons também como escrever bem por exemplo do no bilhãozinho ser um ótimo livro para quem quer escrever um texto límpido não é um texto um texto claro ainda que seja corporativo por exemplo um bom e-mail um bom memorando uma boa mensagem para os seus colaboradores que todo mundo se beneficia se puder escrever bem então aos poucos você vai desenvolvendo esse faro desenvolvendo esse tato para para escolher o que que vale a pena para você que você gosta mais que você gosta menos e como você gostaria de absorver é passagens ou ou visões ou ou ritmos ou a melodia aquele entretexto ali para dentro do seu próprio organismo bom é eu aproveito deixo aqui arroba rodrigo simons para vocês verem os textos mais lindos do instagram é ele contém uma certa inteligência com uma ironia velada com uma reflexão então eu sugiro que vocês conheçam o Instagram do Rodrigo porque tem obra tem obra prima ali dentro né vou para mim a próxima pergunta tudo bem tá tranquilo tô tranquilo tá tá sendo fácil né por enquanto tranquilo é a sua comunicação sabemos que é uma comunicação diferenciada né e ao mesmo tempo que tem um tom intelectual é você fala com uma com muita clareza clareza para o grande público né e e neto que ser o diretor do conteúdo do novo mercado uma a maior escola de marketing digital do país e ao mesmo tempo que você consome um material muito elaborado e muito inteligente você também precisa estar atento às questões digamos corriqueiras do mundo que tá acontecendo aí como é que você encontra o tom de de levar essa comunicação para o grande público né porque de repente alguém pode olhar isoladamente falar não isso não condiz com que né isso é tá distante da minha realidade e não é né você você tem muita coisa para acrescentar para o grande público como você encontrou o tom para levar essa sua mensagem então eu não sou um acadêmico eu não sou um filósofo até fazer um mestrado em ciências da religião de filosofia da religião mas ali o estilo me incomodava demais inclusive o estilo dos professores da produção dos professores produção textual mesmo eu sentia que não era não era não era minha praia e não é mesmo eu sou publicitário de informação então é essa articulação entre o que existe de melhor e o grande público a mim é muito interessante e eu vejo que no Brasil existe um abismo muitas vezes as pessoas que são tiras como as mais inteligentes muitas delas estão afastadas do grande público por vaidade né porque sentem que seria uma espécie de rebaixamento se elas facilitassem um pouco o caminho para aquelas pessoas acho que no fundo elas pensam puxa eu me esforcei tanto para chegar aqui não vou facilitar para quem tá ali não o que eu acho bastante banal nos Estados Unidos a gente vê um movimento muito diferente em que existe todo um esforço de divulgação das grandes ideias inclusive existe toda uma disciplina que se traduz também no mercado editorial que é a divulgação científica então a gente vê grandes médicos grandes pensadores da ciência das mais variadas ciências escrevendo livros para as pessoas comuns o que não quer dizer que sejam livros exatamente fáceis né as pessoas confundem um pouco isso também né facilidade com acessibilidade é muitas vezes você vai ter que se esforçar você vai ter que dedicar um tempo de reflexão é maior você vai ter que ter um repertório muitas vezes é diferente também né então não acho que que você vai pegar um Stephen Hawking por exemplo vai destrinchar em uma tarde de domingo né você vai ter que ter um repertório muito mais muito mais vasto mas ele fez esse esforço e eu acho isso muito interessante é o que eu gostaria de fazer também eu percebi isso já há muitos anos eu quando justamente nessa transição entre a SPM minha faculdade e o mestrado eu eu fui ao aniversário de uma amiga minha que fez a mesma ponte feia tinha feito publicidade na na faap no caso dela e estava fazendo mestrado comigo e aí os grupos de amigos eram muito distantes ali na na festa tinha os grupos o grupo de amigos intelectuais eles estavam discutindo em um dado momento do Wittgenstein caramba estão discutindo sábado à noite filosofia alemã do mais alto rigor eles aparentemente se divertiram com aquilo o outro grupo dos publicitários estava discutindo o dia que a Tati caiu de bunda na cachoeira eu achei aquilo magnífico porque eu era a única pessoa que conseguia transitar entre um grupo e outro e eu sinto que muitas vezes essa até a tarefa do editor de curador mesmo é uma tarefa de curadoria né curadoria tem tem essa ideia por detrás de cuidado né de seleção você escolher o que existe melhor levar para as pessoas muitas vezes você precisa embalar do jeito certo também por isso que eu tenho essa preocupação que não é só estilística mas também estética muitas vezes é de nos meus textos eu consigo ser até um pouquinho mais folgado você bota umas palavras difíceis de propósito que elas me divertem boa parte dos meus textos é para mim divertir também agora nos livros que eu dito eu tento por exemplo ter capas muito bonitas e agradáveis para para que as pessoas também sejam despertados ali pelo pelo aspecto visual visual e e essa pode ser muitas vezes a a primeira a primeira o primeiro pontapé para que ela entre na obra perceba aquele aquele livro como um objeto a ser valorizado e aquilo vai estimular a leitura e o aprendizado dela bons os livros da H1 são tô é ainda não consegui chegar à conclusão qual é o meu preferido mas são livros lindíssimos livros de capa dura que a minha grande paixão e então se você tiver oportunidade já né tem livro novo chegando por aí também né tem esse ano a gente fez aquisição de de mais de 20 títulos a gente deve chegar mais de 30 títulos só nesse ano até o final do ano numa aposta também é uma editora é diferente né que aposta em livros de altíssima qualidade justamente estética de materiais e para um público que não tava acostumado a isso né e nunca é só livro né Rodrigo eu acho que isso é o mais interessante é um diferencial eu pelo menos não não tive acesso a nenhuma editora que trabalhasse da forma que vocês trabalham né a gente tem tem uma visão da comunicação que é muito maior do que só o livro em si né gente busca produzir peças de conteúdo que muitas vezes são a primeira faísca que vai né despertar a interesses é o interesse por um portal tema então por exemplo ano passado a gente produziu dois documentários o efeito influência eu peça-chave influência era sobre influenciadores eu entrevistei ali é dezenas de influenciadores dos mais variados tipos né desde a boca rosa ali com 20 milhões de seguidores seguidores a luar a fonseca aqui de santos também 15 20 milhões de seguidores e a major trindade e diversos outros também especialistas no assunto incluindo o gordon glenister que é um professor inglês do livro que a gente tava justamente publicando e aí o documentário é de graça e funciona para isso existe ali a discussão existe ali um primeiro contato das pessoas com tema muito bem articulado pela nossa montagem e aí quem se interessar pode comprar o livro são só isso a gente vem de um livro com curso também no curso um professor pode adicionar ainda mais inteligência aquela obra ele vai ser uma espécie de condutor da sua própria leitura então ele ele aporta ali a visão de mundo dele e fala não esse conceito aqui já tá adaptado isso aqui mudou isso aqui ainda é interessante só que não se aplica a realidade brasileira Olha esse exemplo como funciona no Brasil então é justamente essa leitura ativa que muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho mas se a gente vir outra pessoa fazendo a gente começa a fazer também então não adianta só produzir produzir o livro entregar pessoas e falar no Brasil ninguém gosta de ler não está fazendo todo o percurso a gente pega você pela mão e entrega tudo que você precisa para ter uma leitura que realmente vai te engrandecer realmente vai te colocar no outro próprio patamar você vai poder aplicar as lições no na sua própria realidade no seu dia a dia no seu trabalho você por exemplo não não outra peça aqui que eu dirigi para essa chave e é um documentário muito curto 32 minutos a gente tem o Seth Godin como um dos entrevistados e outras grandes figuras do universo corporativo brasileiro e a ideia por detrás é existe um funcionário que seja para essa chave é possível você desenvolver habilidades que te tornem indispensável e toda discussão do documentário tá em torno disso e aí a conclusão que o que os entrevistados boa parte chega é que sim e aí você aprende com a leitura do livro e com o com esse exercício dentro do curso como você aplicar sua vida então você vai se tornar esse funcionário para essa chave eu acho que isso é muito interessante que de fato não vira essa essa leitura como você falou lá no passado ali 20 livros e daí e é um mas ler muito bem ler a ponto de você aplicar na sua vida ler a ponto de você realmente mudar a sua realidade mudar sua realidade profissional muitas vezes mudar a realidade da sua família sim com certeza os livros eles eles têm esse poder e a forma como vocês conduzem essa todos os títulos né que vocês trouxeram tem essa esse material agregando aí é nos livros né em uma das suas entrevistas você usou uma frase que faz muito sentido para mim e eu reintero essa afirmação perdemos quando não somos plural e mais precisamos entrar em contato com o diferente e continuar sendo nós mesmos isso faz tanto tanto sentido para minha realidade é eu vivo isso né eu acredito muito nisso e é é fantástico ver essa essa afirmação que você colocou porque além de validar nossa identidade faz com que nós passamos a refletir sobre sobre esse assunto como é que você vê atualmente o mundo onde muitas pessoas acabam apenas vendo recortes da vida alheia principalmente nas redes sociais e julga isso como uma como uma é são 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 verdades que elas colocam como se aquilo bastasse não não há uma avaliação ampla das situações né e a questão do plural a questão da intolerância a questão né tudo isso é eu acho interessante quando você coloca que você vai analisa tudo que tem aí e mas continua sendo você mesmo né acho que que uma versão muito mais elevada mais aprimorada é essa frase fez muito sentido para o que eu vivo né e eu acho ser humano ele é gregário por natureza e ele é sectário também talvez por natureza e gosta de bando ele gosta de time ele gosta de grupo ele gosta de estar entre os seus né onde ele sente mais confortável e aí as divisões elas são as mais variadas pode ter uma divisão seja racial pode ser uma divisão etária pode ser uma uma divisão ideológica e se a gente for deixar da nossa própria natureza parece que é isso que a gente faz mas quando que de fato a gente se beneficia não é quando a gente está só com os nossos pares que pensam exatamente a mesma coisa que a gente é quando a gente tem a experiência que o Harold Bloom o maior crítico literário do século 20 chamava de experiência da alteridade né e a literatura proporciona justamente isso você poder enxergar com os olhos de outra pessoa e você poder experimentar ainda que seja um pouquinho ainda que seja intelectualmente a realidade de outra pessoa isso se torna muito mais humano se torna muito mais empático e não tem como dizer que a empatia não é uma das características fundamentais para o bom relacionamento hoje em dia entre pessoas também nesse documentário Peça Chave a gente perguntou muito para os professores, para os headhunters e especialistas sobre soft skills eles diziam que as pessoas são contratadas pelas hard skills que elas aprenderam na faculdade o que elas botaram no currículo, a experiência, aquilo que elas fizeram mas mais de 90% são demitidas por conta de soft skills não sabem trabalhar em grupo não sabem estabelecer essa relação empática não sabem ouvir as pessoas não sabem liderar pessoas não sabem ter uma convivência que seja harmônica com o grupo ainda que seja um grupo diferente dentro da sua própria empresa e aí eu percebi a importância disso porque também a gente tem a impressão de que não dá para aprender esse tipo de coisa mas a pedagogia das soft skills ela demanda muito mais tempo, muito mais esforço não é possível de ser feita você vai ter que ter muitas vezes uma década inteira para aprender a ser mais paciente ou aprender de fato a ouvir as pessoas você precisa se esforçar para isso se você não se esforçar certeza que isso só vai piorar uma espécie de escada rolante você fica parado, você desce então no máximo você fica exatamente como você está então hoje a gente vive mais a gente tem mais chances de ter relacionamentos com pessoas diferentes então a gente vai ter que desenvolver esse tipo de habilidade quem não desenvolver com certeza vai ficar para trás então essa ideia que eu cultivo demais na editora, na minha vida e todo mundo sabe que eu sou um grande embaixador dessa ideia de lifelong learning para mim é isso não importa muito onde você está agora não importa onde você quer chegar e o quanto você se esforça para chegar naquele lugar o quanto você tenta se melhorar tenta se sofisticar muitas vezes você não teve uma boa criação uma boa escola, uma boa família mas agora as coisas só dependem de você o que você vai fazer? vai ficar chorando, olhando para trás quando puxa a vida não estudei no Dante e não fiz USP você vai falar tá, eu tenho a minha vida que é essa aqui e com as coisas que eu aprendi com as coisas que eu sei eu estou vivo porque alguém me amou e aí senão eu não estava vivo e eu sei algumas coisas e eu preciso saber outras então é um olhar de otimismo para a vida tentar aprender tentar se desenvolver tentar ser no final das contas uma pessoa melhor é só isso isso quando você coloca dessa forma eu vejo muito eu tive oportunidade assim né de conviver com pessoas muito diferentes de mim desde sempre na minha família meu pai nem minha mãe tinha muito hábito de leitura e tudo mais e quando você começa a vivenciar um mundo que é muito diferente do seu você começa a entender o significado da empatia eu fiz trabalho voluntário há mais de 20 anos então eu vi uma realidade que era muito distante da minha e por incrível que pareça aquela realidade me instigou a querer estudar mais para saber justamente mais e o que eu poderia agregar para aquele tipo de pessoas do local onde eu faço esse meu trabalho tanto que o meu livro nasceu da ideia que quando eu escrevi eu falei assim eu quero só entregar para os meus assistidos para acho que se você ler vai fazer sentido aí para a sua realidade eu queria falar com eles né com aquele grupo de pessoas que é um grupo de pessoas muito diferente da minha realidade e quando você fala isso desse plural Alessandra hoje ela não seria metade do que ela é se não fosse aqueles diferentes então quando a gente tem esse olhar mais cuidadoso para com o outro né faz com que a gente se torne um pouco uma pessoa um pouco melhor eu acredito muito nesse caminho né eu acho que tem uma boa é um bom direcionamento aí para o que a gente pretende fazer né por que eu estou aqui para que eu estou aqui por que eu qual a finalidade disso tudo né e esse plural é muito isso conviver com diferentes e aí a gente transita em todas as áreas né pessoas que uns vão fazer mais sentidos do que outros lógico mas eu acho isso muito válido isso isso só enriquece né a nossa identidade mas o exercício né é o exercício de enxergar a humanidade nas outras pessoas sim se você é de esquerda é enxergar a humanidade da pessoa de direita isso é fantástico porque não existe é as pessoas estão dizendo não eu só consigo ver o lado ruim exato e tem um canal que eu acho muito pedagógico no youtube é chamado soft white underbelly acho que é isso é era um fotógrafo grande fotógrafo de publicidade chamado Mark Leita ele era fotógrafo da Apple então para você chegar mas você é fotógrafo da Apple você precisa ser realmente muito muito bom e ele passou mais de 20 anos trabalhando na publicidade onde tudo é perfeito tudo é retocado tudo está na sua melhor forma ali publicidade de produto você precisa estar ali com tudo absolutamente impecável e aí ele monta um canal no qual ele entrevista as pessoas que são as mais distantes do centro da sociedade para dizer levemente são realmente os marginais mas não no sentido de bandidos muitos são mas marginalizados mesmo então são as prostitutas e os cafetões são as pessoas viciadas em drogas mas também os policiais corruptos são membros de gangues das mais variadas e você percebe que existe alguma humanidade por detrás de todas aquelas histórias são histórias muitas vezes muito muito sofridas as pessoas passaram por coisas a imensa maioria dos casos na sua infância não conseguiram lidar com elas não tinham referências ao seu redor e aí também existe uma força da literatura que eu gostaria de de trazer na tona dos livros como um todo não só da literatura mas do exemplo você não tem exemplos à sua volta os livros são são boas fontes de grandes exemplos com certeza uma biografia de um grande empresário ou de um grande atleta pode te inspirar a ser alguém diferente da sua realidade mas enfim são pessoas que não conseguiram não tinham essas referências de repente trilharam caminhos que muitas vezes a gente sente que não tem mais volta porque são muitas camadas uma camada de a camada de pobreza não é uma das é uma das coisas que está mais lá para baixo na verdade tem a camada de doença mental normalmente tem o vício em drogas tem todo um trauma muitas vezes que vem da infância mesmo enfim muita coisa com as quais as pessoas podem lidar e aí você ter essa experiência de humanidade é te melhorem de duas maneiras nessa primeira que eu falei de você enxergar a humanidade das outras pessoas das que estão muitas vezes muito muito longe de você mas também para você enxergar que você é um pouco delas sim você se tomar algumas poucas más decisões pode chegar a isso também então não acho que você é o o o e está completamente blindado porque a gente sabe nossa saúde mental é muito frágil ainda mais nos dias de hoje a gente sabe que é nossa nossas posses são são muitas vezes flutuantes a gente pode perder tudo muito rapidamente a gente pode perder nossa família nossos nossos amigos as pessoas que a gente ama a gente não tem muito controle mas a gente acha que tem Então, é um exercício, no final das contas, de humildade. Então, entrar em contato com experiências como essa, ou experiências que a própria literatura revela, é isso. É você ter a chance de se melhorar por muitas frentes. Com certeza. E é uma pergunta que eu ia fazer pra você, mas eu acho que não sei se é muito fácil pra você responder, né? Os três livros que você diz assim, todo mundo tinha que ler esse livro. Na sua visão. Então, eu não tenho isso. Eu sei que é uma pergunta difícil. Não, mas é que eu não tenho isso. Eu não acho que existem livros que todo mundo devia ler. Sei lá, todo mundo devia ler, se for objetivo na resposta, todo mundo devia ler Hamlet, todo mundo devia ler A Divina Comédia e todo mundo devia ler A Bíblia. São três livros que, de fato, você não consegue fugir. Porque toda a nossa humanidade está presente ali. Mas não são meus livros favoritos. São livros que você acredita que tenha muito conteúdo pra que as pessoas possam absorver muitos ensinamentos, mas não são seus livros favoritos. Seria isso. Sei lá. Ninguém ia botar a Bíblia como um livro favorito. Sei lá. Talvez coloque. Mas a Bíblia gerou tudo. Gerou tudo isso. Todo tipo de narrativa, inclusive, está ali presente de alguma maneira. Tem toda a parte poética da Bíblia que é imbatível. E toda a parte narrativa. E o romance não surge se não existe a Bíblia. Então, não precisa de nenhum elogio meu. Não precisa de nenhuma recomendação. E esses três livros, de fato, não precisam de nenhuma recomendação. Eles influenciaram todo mundo, especialmente no Ocidente. Influenciaram todo o Ocidente. Então, tudo surge a partir dali. Mas tem livros que são mais próximos ao meu coração por algum motivo. E aí, eles são meio variáveis também. Por que você é plural? Eu acho que sou. Mas depende muito da época também. Os livros que eu acho que me impactaram mais. Quando eu era garoto. Os livros... Eu desenvolvi um carinho especial por alguns livros. Sei lá. O Grande Gatsby, por exemplo. Eu acho um livro excepcional. E está sempre muito próximo do meu coração. Os livros do Philip Roth. Talvez meu autor favorito. Certamente meu autor favorito dos últimos 100 anos. Eu acho que podem divertir muita gente. Podem ensinar muita gente. Eu gosto muito do Selinger também. Acho o Alponha do Ano do Campo de Centei. É um livro excelente. Especialmente se você tem entre 12 e 18 anos. Mas também se você não tiver, leia. E você sempre vai sair bem. Eu acho que você precisa encontrar o seu livro. O seu estilo. E aqueles autores que de fato te falam mais ao coração. Na medida que você encontrar um, você vai encontrar outro. Porque eles estão muitas vezes próximos. E aí de repente você encontra mais um terceiro que está próximo. Mas não tão próximo. E de repente você encontra um quarto que está bem distante do primeiro. E aí você ampliou esse seu leque de leituras. Mas no fundo você ampliou a sua visão de mundo. E isso que é muito fascinante. Você começa com um autor de ficção científica do século XX. De repente você está num autor de terror do século XVIII. E de repente você percebe que existe um eco dele em Hamlet, por exemplo. E aí você fez todo um trajeto que te torna único. E acho que isso que é o mais divertido e também o mais simbólico. Tá vendo gente? Quem poderia dar uma definição dos livros importantes como essa? Você coloca isso de uma forma tão leve que qualquer pessoa pode realmente falar assim Por que não vou transitar por outros gêneros, né? Eu sempre li muito do mesmo. E não que eu achasse ruim. Mas chegou um momento em que eu falei Tá, e agora? Qual é o próximo passo? E essa questão de você sair um pouco da sua zona de conforto, daquilo que você domina. É engraçado porque eu posso falar por mim, né? Tem coisas que eu lia alguns anos atrás que hoje parece que não faz tanto sentido assim, né? E quando eu vou revisitar algumas anotações, porque eu sou daquelas que anoto no livro Eu falo, tá, mas eu acho que pode ser melhor, né? E você ter essa inquietude realmente de querer mais, de querer aprender mais, como você falou, né? Ampliar essa visão em relação aos livros. Não só aos livros, né? Mas eu acho que é em relação à vida. E todo mundo tem essa experiência. Você não pega uma foto de 10 anos atrás e fala que roupa é essa. Exatamente. Que corte de cabelo? Por que eu usava esse corte de cabelo? E é isso, é talvez você evoluindo. Talvez você esteja evoluindo também, você nem perceba, mas se você fez esse trajeto, consumiu coisas que te beneficiaram e teve experiências de vida que te proporcionaram esse tipo de enriquecimento, talvez você tenha evoluído mesmo. E aí você olha pra trás e fala, que bom, passei por tudo isso. Mas foi importante também em algum momento ler aquilo. Sim, isso é fundamental, ter essa noção. Não desmerecer o caminho que eu percorri, porque se eu estou aqui, eles fizeram parte, né? E hoje, isso envolve, eu acho que também o momento, o que você quer consumir. O professor Gurgel diz, nunca leia de joelhos, eu nunca esqueci essa frase. Nunca leia de joelhos. Engraçado, porque eu sempre falo, esse livro é tão bom que dá vontade de ler de joelhos. Mas eu acho que o sentido que ele quis dizer é, absorve ali o que faz sentido pra sua vida. Porque às vezes as pessoas veem alguma coisa no livro, já aconteceu até comigo, né? A pessoa fala alguma coisa, eu falei, tá, mas com que intenção você quis ler este livro, né? Será que não tinha nada, uma única frase que de repente... Não pensa que foi desmerecer aquilo, tem que ter um significado. Qual é o significado que você dá pra aquilo? Bom, aquilo naquele momento não faz sentido pra mim, e tudo bem, mas pode fazer sentido pro outro, né? Então, eu gosto dessa frase porque faz assim, olha, tá no livro e tal, mas faz sentido pra mim? Não é o porquê tá ali que vai ser totalmente, né? Então eu vou ampliando a minha visão em relação à vida, né? E os livros te proporcionam isso. Eu ficaria aqui até amanhã falando sobre livros, mas eu sei que a sua agenda é muito concorrida. E eu queria aproveitar assim e dizer que esse projeto existe por sua causa. É, agradeço muito a sua disponibilidade, a sua generosidade. Eu já disse pra você que eu amo aprender através do seu olhar. E muitíssimo obrigada por você estar aqui, por você... Vai, vamos, vamos, é o padrinho do meu podcast, né? Foi o sim dele que nos trouxe até aqui este momento. Então assim, muito obrigada. Eu tenho certeza que a minha ideia gera contribuição. Isso é muito evidente no que eu faço, porque as coisas que eu faço eu quero que o outro também seja beneficiado. E eu tenho certeza que a sua fala, os seus conhecimentos vão gerar essa conexão aí com as pessoas. Obrigado, eu que agradeço. Pra mim é uma alegria, uma honra mesmo poder ser esse padrinho já assumindo o posto. Sim, seu de direito. Gostei muito e tô sempre à disposição. Ter você aqui é como se validasse que eu estou no caminho certo. Que bom, que bom. Fico contente mesmo. Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada pela companhia de todos vocês e até o próximo episódio.